Música A Brasília! Música Vai, 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 vai... Aê, chulé, você deu um dedão pra frente, pai Ei, chulé, você deu um dedão É boa nada, você errou o dedão? Um soco, caralho! Nem liga, a bunda é sua mesmo Bote no voo! Caralho! E os caralho! Eles vêm aqui com os brazinhos A minha lenda não importa? Você viu? Os caras começam a se unirar Matheus! Rodriguinho! Deve estar lá em cima também Não, ai, não vou deixar o dedão Aê, aê, não! Aê, aê! Aê, o caralho! Aê, o caralho! Que coisa é, que isso é, moleque? Ai, caralho! Ocher, ocher! Aê, ocher! Ocadrão da moeda, o quê? Mas por que não tenho medo? Olha só o horário. Aê caralho. Olha você que é a go... É o horário. Tem que ser sky em 30 minutos. Olha o horário. Só o dinheiro. Só o dinheiro de uma hora. Nossa senhora Viado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL